Bom dia, Ana! Bom dia, Louro! É, Morro de São Paulo fica mesmo na Bahia, um dos destinos mais badalados e procurados do verão. Agora eu andei fazendo umas contas e é bom separar pelo menos uma semana pra vir pra cá, porque ó, aqui segunda é praia, terça praia, quarta praia, quinta praia também. Ah, eu ia me esquecendo, as praias aqui não ganharam nome, elas foram numeradas. A primeira praia é pro surf, a segunda é boa pra noite, pro agito, a terceira vira uma piscina na maré baixa e a partir da quarta as praias ficam mais sossegadas. Agora, pra se hospedar você tem muitas opções, que variam de 15 a 850 reais na temporada, em pousadas, campings ou casas de pescador. Quer dizer, tem pra todos os bolsos. Pra chegar lá, saímos de Salvador de Malaicuí. Então, Antônio, vai custar quanto carregar tudo isso? Carregar tudo isso aí? É. Vou fazer 10 reais. Menino, é uma bagagem básica, e ainda ficou um tanto aqui. Você já foi pra morro? Ainda não. Há quanto tempo você trabalha aqui? Aqui no Porto, 8 anos. Bora, bora, bora. A ilha fica a 60 quilômetros pelo mar, ou melhor, a 30 milhas náuticas. Você já conhece o Morro de São Paulo? Não, primeira vez. Sim. Existem várias opções pra você chegar no morro. Nós escolhemos viajar de catamarã. A viagem leva duas horas e custa 60 reais por pessoa. Mas se você quer ir um pouco mais rápido, dá pra ir de avião. Tem bimotor e monomotor que fazem a viagem. Agora, se você tá de carro em Salvador e fica pensando, ah, mas eu não quero deixar meu carro, você pode ir de ferro, atravessa até Itaparica, depois vai pra Valença, estaciona seu carro no interior e pega um outro barco, porque em Morro os carros são proibidos. E dá tempo até de relaxar na viagem. Oba, terra à vista. Chegamos. Ah, você é bem-vindo ao Morro de São Paulo. Ah, é as compras. Vende até colchão, vem. Vem de barco, é? E vem de onde as compras? Daqui é o frio de São Paulo. Vem de Valença. Pra entrar na ilha, é preciso pagar uma taxa de 6 reais e 50 centavos por pessoa. Nossa, que portal lindo! E foi construído no século XVII. Até parece que ele tá dando boas-vindas pra gente. Agora, é ladeira acima. E quem não tem pique pra carregar as malas, pode contratar uma alma amiga pra fazer isso. Quanto custa pra carregar essas caixas até lá em cima? Aqui valeu de 5 reais, talvez 10, de acordo com o local. E a gente vai ficar numa praia longe, mas dizem que é linda. Todo mundo trabalha por aqui. E tem jegue carregador pra todo lado. Ana, a gente foi pego de surpresa pra aqui. Olha só, tem um vasto movimento agora de carros na ilha. Como é que esses carros chegaram aqui? Eles chegam aqui na balsa. Mas só pode andar aqui nas praias de baixo, né? É, é. Só do meio da quarta praia pra lá. Pra quem quer vir de carro pra cá, não pode não. É só pros moradores. Morro de São Paulo faz parte da história do Brasil. A vila foi fundada em 1535. Dizem que Dom Pedro I visitou o lugar e, na época, veio acompanhado da Marquesa de Santos. Essa fonte funciona desde 1746. Aqui, conhecemos a tia Dadai. Muito famosa no morro. É um peixe que eu tenho que comer. Porque eu como um monte de peixe. Ela gosta tanto das coisas no mar que até tratam Guayamum, uma espécie de caranguejo, como um bichinho de estimação. É, tô aqui cuidando dela porque ele focou aqui o casco, tá vendo? Aí eu tô com ele aqui pra ensarar, pra poder soltar. Tia Dadai nos contou que uma das iguarias que só tem na Bahia é a tal da Lambreta, que é o marisco. Hum, vamos fazer isso. A Maria Braga chama os cachorros. Eu vou chamar minhas galinhas pra vir correndo até a Língua. Dadai do Morro de São Paulo, da Bahia. Nativa mesmo, nascida e criada aqui. Junipau, de barco a gente vai pra onde aqui no Morro? Dá pra fazer pesca, ponta do curral. É um passeio muito bom. E demora quanto tempo? É, uma hora. E custa quanto por pessoa? R$ 65,00. E criança? Criança não faz. Então, bora lá. Vamos conhecer melhor as praias de Morro de São Paulo. Uau, isso parece um paraíso. Dá uma olhada na cor da água. Ah, eu não resisto. Vou dar uma volta. Dá um passeio mais à vontade, tira fotos, curte mais a natureza. Não é rápido, mas é tranquilo. E olha só a consciência ecológica do José Nildo. Muito bem. E só à noite acontece a feirinha de artesanato. Olha quanta coisa linda. E quando amanhece, a praia ganha outras cores. Nosso passeio a esse refúgio perfeito está acabando. Mas antes, a gente descobriu que aqui, em 1630, o verdadeiro Visconde de Sabugosa construiu esse forte. E Morro de São Paulo continua protegida, te esperando. Nessas séries, você viaja com a gente sem sair de casa. É mais Brasil, no mais você. É mais Brasil, no mais você.